O manejo integrado de pragas pode favorecer o controle de percevejo em dois sentidos. Primeiro, conservando inimigos naturais. Esses inimigos naturais atuam reduzindo a intensidade de ataques de percevejos. E segundo, fazendo um uso mais racional de inseticidas. Por que isso é importante para percevejo? Atualmente estão disponíveis no mercado para controle de percevejos um pequeno número de inseticidas. Isso faz com que eles sejam usados de forma bastante intensiva e aumenta a frequência ou problemas com o desenvolvimento de resistência de percevejos. O principal inimigo natural do percevejo é uma vespinha que parasita os ovos do percevejo. Eu estou identificando aqui os inimigos naturais ocorrentes em diferentes manejos para saber depois qual é o manejo mais correto. O melhor momento para fazer o manejo de percevejo, fazer o controle de percevejo, tem sido uma das principais questões e uma questão muito relevante com relação ao sucesso do controle do percevejo. Por que? Os percevejos causam danos em soja apenas a partir do surgimento de vagens. E o controle realizado preventivamente antes do surgimento das vagens na planta de soja, ele não tem se mostrado efetivo. Pesquisas desenvolvidas por vários institutos de pesquisa mostram que o manejo integrado de pragas em soja é uma estratégia segura que alia o uso racional de agrotóxicos com a proteção do cultivo. Oferecimento Basfi, The Chemical Company New Holland, em todos os campos cultivando novos tempos Mitsubishi Pajero Fu E4x4, 4x4 é tecnologia Apoio Iara, líder mundial em nutrição de plantas